De acordo com o boletim emitido pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde, Rondônia registrou mais 264 casos de Covid-19 e outras 6 mortes pela doença na terça-feira, dia 1º. Com esses números, o Estado chega a 80.802 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia e contabiliza 1.567 vítimas fatais. As 6 mortes foram registradas em 5 cidades, sendo duas em Porto Velho, uma em Ariquemes, uma em Cacoal, uma em Novo Horizonte do Oeste e uma também no município de Rolim de Moura, uma mulher de 40 anos. No boletim que é divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia, aparece o município de Rolim de Moura com mais um óbito causado pelas complicações da Covid-19. Porém, aqui no município de Rolim de Moura, de acordo com o setor de epidemiologia, segundo eles, esse caso não é aqui do município e sim de Novo Horizonte do Oeste. Porém, nossa equipe de reportagem procurou aqui o Secretário de Saúde para confirmar esse assunto e de acordo com as informações, ele se encontra em reunião e não atendeu aqui a nossa equipe de reportagem para confirmar realmente sobre esse assunto. Com essa morte, o município de Rolim de Moura tem no total 24 mortes causadas pelas complicações da Covid-19. Com essa morte, o município de Moura tem no total 24 mortes causadas pelas complicações da Covid-19.